O tempo passou, mas o amor não Fui brigar com a saudade e apanhei da solidão Meu esforço foi em vão Eu tentei, não consegui tirar você da mente Minha vida sem você só desce com bebida quente Eu sigo você, quando devia tá seguindo em frente Eu queria te esquecer, mas querer não é poder Tá faltando algo em mim, acho que é você Eu queria te esquecer, mas querer não é poder Tá faltando algo em mim, e eu acho que é você É o pedrinho do Recife Dando embala no beat Eu tentei, não consegui tirar você da mente Minha vida sem você só desce com bebida quente Eu sigo você, quando devia tá seguindo em frente Eu queria te esquecer, mas querer não é poder Tá faltando algo em mim, e eu acho que é você Eu queria te esquecer, mas querer não é poder Tá faltando algo em mim, e eu acho que é você Eu sei que é você, eu sei que é você Eu sei que é você, eu sei que é você